E agora, Celso Venise. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo. O tempo melhora um pouco no decorrer do dia no litoral. A frente fria, vai mar adentro, distancia-se mais, mas tem a circulação dos ventos que do mar trazem instabilidade a qualquer momento, principalmente para a Serra do Mar e também para as praias. Mas tem períodos de melhoria, já tem aí algumas aberturas de vez em quando. Mas é bom carregar o guarda-chuva, porque no fim da tarde vem infiltração de novo. Temperatura nos períodos de melhoria sobem mais e hoje no litoral a temperatura chega até os 25 graus. Na capital também 24, 25, melhor na capital hoje. No interior do estado continua tudo igual, sol para valer e também temperaturas mais elevadas. O que muda é um pouco a umidade que se eleva, graças a Deus, melhorando as condições de umidade no interior paulista devido aos ventos que vão do mar também chegar ao interior do estado. Amanhã uma nova frente fria estabiliza o litoral e aí outra vez caem as temperaturas. É tempo quente num dia, tempo frio no outro e instabilidades também acontecendo. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.